Estamos de volta para falar de futebol. Ao meu lado já está o comentarista de esportes aqui da TV Unifev, o Zé Neto. Zé, vamos falar um pouco então dos times paulistas no rodado do campeonato da Série B e da Série A. Vamos começar pela Série B que tem jogo já amanhã. O Palmeiras entra em campo, Zé. Boa noite. Boa noite, Oceano. Boa noite, amigos da TV Unifev. Amanhã, sabadão, já começa a rodar do campeonato brasileiro. E o Palmeiras entra em campo contra o Guaratinguetá, fora de casa. É um jogo que eu acho que o Palmeiras vai se dar bem. Já vem se dando bem no campeonato brasileiro da Série B. Mas eu acho que o Guaratinguetá não faz frente a esse time do Palmeiras, não. Acho que o Palmeiras vence até com uma certa facilidade. Dentro de São Paulo, apesar que é fora, mas está no estado de São Paulo. E mesmo não estando na cidade de São Paulo, a torcida do Palmeiras é maior em qualquer lugar que o Palmeiras for visitar aqui no estado de São Paulo. Então eu acredito que vai ter maioria de torcedores do São Paulo, do Palmeiras. E eu acho que a vitória está próxima aí, mais uma vez. Você acha que o Palmeiras está, então, bem encaminhado, Zé, para subir para a Série A de novo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O time está bem encaixadinho. Eu acho que o grupo uniu, né? Até os jogadores problemas, como o Valdívia, não estão dando mais dor de cabeça para o técnico Gilson Kleina. Que até confirmou a equipe. Vai entrar com três volantes. O Alain Kadek, que chegou para reforçar a equipe, continua na reserva. Vai entrar com praticamente a mesma equipe que ele vem sempre repetindo nos jogos do Palmeiras. E vai para cima mais uma vez. É claro que ele deu uma resguardada na defesa depois do último jogo. Achou que a defesa ficou muito exposta. Acabou tomando gols que ele não esperava do time do Figueirense. Deu uma resguardada, mas espera a vitória do Palmeiras aí contra o Guaratinguetá. Tá ok. Agora vamos então para a Série A. O que você tem a falar sobre o Santos, Zé? O Santos joga à noite, também no sábado, contra a Ponte Preta lá em Campinas. Jogo que não é fácil, nunca é fácil enfrentar a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli. É o time que sabe usar bem esse mando de campo. O Santos que ainda está naquela fase de transição. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer com esse time do Santos. É claro que tem uma boa equipe, está montando um bom elenco. Tem alguns jogadores, o elenco está inchado. Tem alguns jogadores que estão sendo negociados, como o Patito Rodrigues, pode voltar para a Argentina. Mas é sempre o time do Santos. Tem o peso da camisa, de três libertadores, dois mundiais, oito campeonatos brasileiros. Então tem que sempre representar muito bem. O Neilton é a grande estrela agora do time, o novo Neymar. Já tem até propostas de fora do Brasil. O Santos está tentando segurar o Neilton. Mas eu acho que é um belo teste para esse time do Santos enfrentar a Ponte Preta fora de casa. Não vou falar que o Santos vence não. Acho que um ponto, um empate, é um jogo difícil. Acho que um empate fora de casa já é muita coisa para o Santos nesse exato momento. O Santos e o Palmeiras têm jogos difíceis. Mas o jogo principal, mais aguardado mesmo, deste final de semana esportivo é o clássico de domingo entre Corinthians e São Paulo. É o clássico, o clássico que já deu o que falar esse ano. São Paulo e Corinthians já vêm se enfrentando várias vezes esse ano e tem mais um confronto. É o quinto confronto deste ano entre Corinthians e São Paulo. E aquele negócio, São Paulo em crise, demitiu Adalberto Batista. São Paulo tinha soltado uma nota que o Adalberto Batista tinha pedido demissão. Não foi não, viu? A gente apurou bastante isso aí e realmente o Juvenal mandou embora. É claro que é aquele jeito, aquela mandada embora daquele jeito. Estou te mandando embora, mas você é meu parceiro, só para dar uma acalmada na situação. Vamos ficar tranquilos aí. Você deu aquela discutida com o Rogério Senna e a gente não pode ter a torcida contra a gente. O Rogério Senna é ídolo, é o homem referência do time. Então, tirou Adalberto Batista. O Autuori com carta branca, o que ele fez agora? Tirou Lúcio. Luiz Fabiano diz que está machucado, sentiu uma dor na coxa. Vamos acreditar no que o médico está falando, né? Eu não posso desconfiar disso. O Ganso também barrado para o Clássico e o Aloysio suspenso. Então, o São Paulo, o Autuori não quis confirmar a equipe, mas vai ter aí alguma dificuldade, já que nesses setores que ele barrou aí, jogadores, não tem muitas peças de reposição. Quem pode estrear no time como lateral é o Reinaldo. Aí o torcedor do São Paulino conhece bem o Reinaldo, vai estrear na lateral. Aí é o que estão prevendo, né? Que a gente está especulando. Porque o Autuori deu o coletivo hoje e falou assim, ó, não vou confirmar o time. Eu tenho mais um treino tático amanhã e vou me reservar a isso e vou decidir só amanhã. Já pelos lados do Corinthians, está tudo mais tranquilo, tudo mais calmo. Dois títulos esse ano. E a pergunta, será que o Corinthians vai afundar ainda mais o São Paulo na crise? O Corinthians está bem tranquilo e falou assim, ó, não vamos nos enganar, não vamos cair na armadilha que o São Paulo está em crise, que a gente vai vencer mais uma. O jogo é jogado, né? Clássico é clássico. E vamos esperar aí, isso é o que o Corinthians está falando. Vamos esperar essa partida e depois vamos ver aí qual vai ser o resultado. O Corinthians está focado, o time está completo e o Corinthians busca a reação no Campeonato Brasileiro, que vem bem irregular, né, Luciano? O Corinthians não vem convencendo no Campeonato Brasileiro. Tem muita gente que diz que o Corinthians se tornou um especialista em mata-mata. Tanto que em um ano foram 18 mata-matas, o Corinthians só perdeu um. Tanto que colocam mais o Corinthians como favorito a vencer a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians precisa se reabilitar, precisa vencer o São Paulo dentro de casa, não pode perder mais pontos dentro de casa. Então o São Paulo e o Corinthians vão fazer esse jogo aí chave. Para o São Paulo pode ser um desafogo da crise. Para o Corinthians já é mais um jogo que precisa da recuperação, mesmo perdendo o Corinthians não entra em crise. É um jogo assim que para o Corinthians não vale mais, tanto como valeria se o Corinthians tivesse perdido a Recopa. Se tivesse perdido a Recopa aí o bicho ia pegar nesse jogo. Então, Zé, de qualquer forma é um jogo que vai ter muito a se comentar então durante a semana, durante a segunda-feira, né, Zé? Com certeza, ainda mais se o São Paulo perder mais uma rodada, né? Aí o São Paulo vai viajar com o clima mais pesado ainda. Outra notícia é que essa contusão do Luiz Fabiano pode atrapalhar dele viajar com o time do São Paulo. Ainda não está confirmado, mas já está ventilando isso que talvez ele não viaje para a Alemanha e nem para o Japão. Mas segunda-feira a gente vai ter toda essa confirmação se o Luiz Fabiano vai viajar ou não. E se o São Paulo vai mais tranquilo para essa tour internacional aí, disputando a Copa Audi e a Copa Suruga no Japão. Então, Kayser Neto, muito obrigado pelas informações. Obrigado. 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 Obrigado.